Deus manda falar pra você que um grande sim virá na sua direção. Eu não sei pelo que você tem pedido, eu não sei o que você tem buscado, eu não sei pelo que você tem orado aí neste lugar, mas Deus manda dizer que o teu pedido foi aprovado. Deus manda falar pra você que o teu clamor foi ouvido e daqui a pouquinho um grande sim na tua vida será chegado. Você crê, recebe, toma posse? Então já confirma aí nos comentários, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Talvez só você e Deus saibam da providência que você tem necessitado. Só você e Deus saibam da situação difícil que você e a tua casa tem passado. Tem momentos que nós pensamos que vamos ser completamente destruídos, completamente aniquilados, não é verdade? Mas Deus manda dizer que quando você entrou no secreto com Ele, quando você entrou no propósito com Ele, quando você clamou no gemido de alma com Ele, Deus manda dizer que te escutou. E o Senhor manda falar pra você, não te preocupa não, porque ordem, ei, Ele já liberou. Você vai ver as coisas começando a se encaixar. Você vai ver muita coisa começando a acontecer neste lugar. Quem estava imaginando que era o final da tua história, vai se surpreender, sabe por quê? Porque Deus manda dizer assim pra você, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, esse sim vai chegar e vai surpreender a muita gente neste lugar, porque a tua história vai mudar. Declara, declara aí nos comentários, a minha história vai mudar. Declara aí, a minha história vai mudar. A minha história vai mudar. Talvez você está dizendo, mas Natália, nos últimos tempos eu só tenho recebido porta fechada. Eu só tenho tido resultados ruins na minha vida. Nos últimos tempos, até aquilo que eu tanto tenho me dedicado, tem dado errado. Até as pessoas que eu tenho amado, tem me abandonado. As coisas estão difíceis pra mim. E Deus manda dizer pra você, ei, é por isso que vai ser uma grande reviravolta o recebimento desse sim. Deus está te dando um sim pra algo, onde a coisa vai passar por uma transformação extraordinária. Deus manda dizer que a tua vida financeira vai mudar. Deus manda dizer que quem está contando moeda vai ter pra abençoar. Deus manda dizer que você que estava sem saber como pagar aquela conta, te prepara. Porque papai está dizendo que vai sobrar neste lugar. É pra você, declara. É pra mim esta palavra. Declara aí nos comentários. É pra mim esta palavra. É pra mim esta palavra. Deus manda falar assim pra você. Uma grande providência Deus tem. Ei, uma grande reviravolta Deus te dá. A tua vida financeira não será mais a mesma. Porque onde estava, ei, completamente escasso, limitado, cheio de privações, Deus vai prosperar. Deus manda dizer assim pra você. Te prepara. Que tem um sim chegando pro teu lar. Você pediu algo a Deus. Uma grande reviravolta no meio dos teus. E Deus manda dizer que vai te dar. Te prepara pra ver corrente quebrar. Te prepara pra ver cadeia despedaçar. Te prepara pra ver o Senhor transformar. O coração de pedra. Deus manda dizer que coração de carne será. Ei, e será cheio do Espírito de Deus. Porque Deus não vai fazer nada pela metade. A obra que Ele faz na tua casa, na tua família, Deus manda dizer que é completa. Então levanta a tua cabeça, alegra o teu coração e declara aí. Eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse desta palavra. Deus manda dizer se alegre. Ei, o sim vai chegar. Já foi aprovado. Deus ouviu a tua oração, o teu clamor. E já levantou pra te ajudar. As coisas aí dentro vão começar a se encaixar. Aquilo que tava fora de ordem vai se organizar. Deus manda dizer que até onde o inimigo tava trabalhando, Deus vai quebrar a ferramenta dele naquele lugar. Você tá entendendo? Quem está entendendo, declara. Eu estou entendendo a palavra. Declara aí. Eu estou entendendo a palavra. Eu estou entendendo a palavra. Deus manda falar assim pro teu coração. Vou eu agir de forma extraordinária. Vou eu colocar as minhas mãos. Ei, porque ouvi a tua petição e aprovei o teu pedido. Liberei uma ordem pra mudar a tua situação. Declara. Deus muda a minha situação. Declara aí nos comentários. Deus muda a minha situação. Deus manda dizer pra você. Vai ser extraordinário que ele vai operar neste lugar. Deus manda falar pro teu coração. Te prepara. Vai ser um dos teus maiores milagres pra você testemunhar. Porque onde todas as portas estavam fechadas. Onde todas as impossibilidades te cercavam. Deus manda dizer que exatamente aí. O sim dele vai quebrar. Correntes, cadeias e cadeados. Impossibilidades. E problemas que pareciam impossíveis de se solucionar. Deus manda dizer. Vai ser aí que eu vou te abençoar. Você crê? Declara. Eu creio. Declara aí. Eu creio. Declara aí. Eu creio. Deus manda dizer pra você que está entrando com uma grande providência. Deus manda dizer que está entrando com um grande socorro. Deus manda dizer que está entrando com muita misericórdia. O sim dele te alcança nessa hora. O sim dele vai ao teu encontro aí neste lugar. Deus manda dizer pra você. Aquieta a tua alma. Descansa o teu coração. Porque grandes coisas. Ei, papai, vai operar. E toda, e toda a tua história vai ter que mudar. Você crê? Toma posse. Recebe. Entende que Deus está falando pra você? Então declara. Toda a minha história vai mudar. Quem te viu pegando emprestado vai ter que te ver transbordando de bênção. Quem te viu chorando com as condições dentro da tua casa. Cheio de impossibilidade. Vai ter que ver você comemorando e festejando. Porque Deus manda dizer que o teu pedido foi aprovado. E o teu sim vai chegar. Recebe. Declara aí. O meu sim vai chegar. Declara. O meu sim vai chegar. O meu sim. O meu sim do Senhor. Aquele sim que muda a minha história. Aquele sim que opera milagre. Aquele sim que faz tudo novo. Ele vai chegar. Deus manda dizer pra você. Te prepara. Pra receber o sim do Senhor aí neste lugar. É coisa linda e extraordinária. E Deus manda dizer pra você. Que nada. Ei. Nada do que ele tem te prometido vai se frustrar. Esse sim é um grande passo na tua vida. Porque vai encaixar cada coisa no seu devido lugar pra te dar vitória. Se você crê, toma posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Coloca teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza que o nosso Deus é aquele que nos dá vitória. É aquele que nos entrega o sim que muda a nossa história. Amém? Coloca aí onde você quer receber um sim do Senhor. Onde você quer comemorar um sim que muda a tua vida. Coloca aí que eu quero unir minha fé com a sua agora e clamar pela tua causa. Antes, deixa a curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus? Você vai ser o canal de bênção. Deixa Deus te usar. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu sim. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por nos ouvir. Obrigada por cuidar de nós. Paizinho, eu quero apresentar a petição dessa pessoa aqui nos comentários. Eu não sei o que ela está pedindo, mas o Senhor sabe. E eu quero declarar, será liberado. Esse sim será chegado. E a história será mudada. E daqui a pouquinho, essa vitória, esse milagre será comemorado. Em nome de Jesus, declaro e profetizo que o sim do Senhor chega pra mudar a tua história. E onde você está, você acredita uma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.